A CIDADE NO BRASIL É complicado porque a Rocinha é um lugar maravilhoso, é um lugar diferente, é um lugar onde é acolhedor, é admirável, é bonito, é um mundo interno. Não dá para te explicar como é a Rocinha para quem nunca veio, você tem que vir, só assim você conhece a Rocinha. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vai estar tirando ela de focos, de coisas negativas e botando ela em coisas boas. O surf dá oportunidade para muitas crianças da Rocinha. Meu nome é Carlos Belo da Silva, eu sou surfista, professor de surf e professor de stand-up e sou morador da Rocinha. É isso, respirar, respeito, disciplina e ter a calma de saber lidar com as coisas difíceis. Se não fosse o surf que eu estaria fazendo agora, eu devo estar perdido na vida, não sabia o que fazer. Eu ia estar solto aí pela favela fazendo besteira. É, um amigo que já foi no caminho errado, tem mais de um, tem uns dez por aí. Alguns dos meus amigos que foram no caminho errado, a maioria tudo morreu. Só ficaram um, dois, três. Meu nome é Wesley, moro na comunidade da Rocinha e eu surfo. Bom, meu nome é Márcio Pereira da Silva e trabalho com o surf, sou presidente da Associação de Surf da Rocinha. A primeira prancha que eu ganhei foi uma prancha, assim, não tinha, não tinha quilha, todas buracadas. Ai, ô. Toda vez que a gente voltava da praia com ela, eu tinha que deixá-la dentro do banheiro porque era quase dois litros d'água que ela ficava. Tem aula de inglês dentro do projeto, se eles precisam de uma prancha, a gente providencia na mesma hora. Se eles precisam de qualquer acessório, como um strep, parafina, conserto de prancha, inscrição de campeonato. Isso tudo a gente viabiliza. Cara, a SR é um sonho. A SR é uma família. A SR é quebrar barreiras. A SR são objetivos, são conquistas. Eu sou o Nando Dias. Eu nasci na Rocinha, eu sou fotógrafo profissional. Prancha, equipamento de surf é caro, não é uma coisa barata. E a SR surgiu nessa necessidade de renovar e de dar oportunidade para a molecada. Não é só criança que se encanta, né? A gente tem pessoas hoje com 60, 70, 80 anos surfando hoje, até hoje, né? É oportunidade, cara. Acho que quando você dá oportunidade, as coisas, elas têm a chance maior de acontecer. Acho que a solução dessa oportunidade é dar oportunidade. Meu nome é Fábio Pereira. Eu sou da Rocinha, eu sou da Rocinha e a gente tem um projeto que a gente dá aula de surf. O socorrado mudou muito e muito radicalmente, ainda mais na parte de poluição, esgoto, entendeu? Então, isso aí é uma coisa que está prejudicando muito o surf na comunidade. E as autoridades não tomam a tendência de resolver esses casos que eles estão fazendo com a própria natureza, né? É que isso é um crime, né? Porque jorra, esgoto e inatura diretamente na água ali, onde as crianças vão pegar a onda, se divertir. Aqui é onde encontra todo o esgoto que desce da Rocinha e de alguns prédios aqui de São Conrado. Então, a nossa água sempre está imprópria devido a isso aqui. O pior caso é rato morto, vários animais, seringa. Já as outras pessoas já não se preocupam mais muito porque eles não utilizam o espaço direto. Eles não sabem o prazer que tem em pegar uma onda. É o ser humano que destrói tudo, né? Fazer o quê? É difícil. Mas, a gente vai lutar, né? Estamos lutando aí para ver se melhora. O surf é importante porque... É, o surf tira, desvia muito as pessoas do caminho errado e sempre botando no caminho certo. Eu quero que... O mundo veja que o surf é um esporte muito mais além do que vocês acham que seria. O surf é um... É um projeto muito ilegal. Que, se não fosse o surf, eu acho que eu também ia para o caminho errado. E aí, um... A Rocinha é um gigante adormecido. Agora, o que a Rocinha precisa... Ela precisa se unir. E ela só vai resolver os problemas dela se ela se unir. O que eu espero da próxima geração é que tenha mais consciência com tudo. Tratar as pessoas bem e principalmente com relação ao cuidado da praia, do meio ambiente. Super importante porque a nova geração que pode estar mudando isso aí. É uma cabeça mais voltada para isso aí, para cuidar do meio ambiente, lutar para a disposição da praia. As questões que devemos passar é que eles sempre têm respeito ao próximo. E nunca deixar morrer a essência do surf na Rocinha. E amar a si mesmo, né? O surf só traz isso para mim, velho. Coisas boas. Felicidade, alegria, harmonia, união. Tinha onda de manhã, misto? Alto. Alto. Tinha onda de gatilho. Música 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 Música